Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vocês estão vendo o meu desktop aqui antes de começar o jogo, geralmente eu começo a gravar já dentro do jogo, mas o que eu vou falar hoje diz respeito mais ao fato do meu celular estar preso ao volante aqui do que o jogo em si. Eu vou escolher um jogo qualquer aqui só para demonstrar o importante que vai estar aqui. Seguinte, eu estou com essa camerazinha aqui também, não sei se vocês estão vendo agora, dá até para ver o meu reflexo ali já que meu celular resolveu apagar. O que a gente vai ver hoje, peraí, é o SIM Dashboard. Hoje eu vou colocar ele para funcionar aqui com o Assetto Corsa Competizione, para vocês verem como que é configurá-lo desde o princípio, como que funciona a integração dele com o simulador, se é fácil, se é difícil funcionar. Eu vou colocar com o Assetto Corsa Competizione que é mais ou menos o padrão de todos os outros aqui. O máximo que vai variar é um jogo ou outro você que tem que habilitar ou desabilitar alguma função dentro do jogo. Mas ó, áudio gravando, SIM Dashboard funcionando, aplicativos aqui, deixa eu trazer aqui para a tela. O cara mexer com o mouse, com a mão esquerda é complicado. Esse aqui é o aplicativo padrão que vai ter que estar instalado dentro do computador. Aqui tem toda a gama de simuladores que o SIM Dashboard suporta, tá vendo? Tudo quanto é jogo ele suporta, é coisa pra caramba. Alguns têm que fazer algumas configurações, quando tiver isso aqui, quando tiver um vermelhinho aqui, vai ter que fazer algumas configurações. Quando está branco é porque eu não tenho o jogo instalado aqui, então ele não reconhece nada. Por exemplo, o F1 2018 está aqui, o F1 2019 eu preciso fazer alguma configuração. Eu posso só clicar aqui, ele já dá o OK. Você vê que ali onde estava vermelhinho agora está verde, isso quer dizer que ele está funcionando perfeitamente. Cara, as configurações a se fazerem é desse jeito. Coisas muito simples, muito eventualmente você vai ter que fazer algo além disso aqui, tá? Agora, o que a gente interessa, o que interessa pra nós é o Assetto Corsa Competizione. Ele tinha a mesma questão ali da parte de configuração, está vermelha. Eu cliquei, salvou as configurações, modificou as configurações, agora está verde, está beleza. O que nós vamos fazer simplesmente agora é abrir o jogo. Eu vou deixar aqui o Action, que é o que eu uso pra gravar o jogo em si. E vamos pro Assetto Corsa Competizione. Vocês estão vendo aqui que está não rodando, né? Agora já mudou pra rodando, tá vendo? Quer dizer que ele já reconheceu que tem aquele aplicativo rodando no computador. Ele já está configurado e já reconheceu que o jogo Assetto Corsa Competizione, que também está selecionado aqui, está configurado. Então, tudo certinho pra usar. Deixou... Eu não mudei. Tá saindo o áudio da minha caixinha de som. Eu vou abaixar ela aqui, não me interessa muito. Eu poderia gravar a tela do celular ali, mas eu estou com medo de ficar muito pesado e dar alguma bosta. Então, o que a gente faz? Aqui dá um pouquinho mais de liberdade pra mim também. Vamos lá. O aplicativo já reconheceu que o jogo está rodando. Ele vai funcionar assim que eu colocar o carro na pista. O que eu quero fazer agora é colocar um layout legal aqui. Eu posso fazer o meu layout. Eu clico aqui em adicionar o widget. Eu posso criar um novo layout do zero, tá? Essa é a opção esquerda aqui. Como eu não tenho tanta criatividade assim, eu posso pegar em browser templates, tá? E aí nós temos aqui, ó. Tenho aqui um novo design. Aqui, os embutidos que já são os que vêm pré-instalados no aplicativo. Tenho os que eu salvei nesse dispositivo aqui. São todos que eu usei até agora. E tenho os da comunidade também, tá? Que eu preciso concordar com os termos de serviço. Ele vai carregar no próprio servidor do SIM dashboard, ó. E tem várias opções aqui pra gente poder usar. Olha que legal, cara. Muitas opções. Então, um pessoal muito criativo desenvolvendo aqui. Eu vou... Eu vou de Porsche. Então, vamos colocar um do Porsche. Olha só. Tá aí, tá? O design foi dimensionado automaticamente para o tamanho da tela. Acontece o seguinte. Esse celular aqui é o Galaxy S9. Ele não tem a proporção 16 por 9 tradicional que nem a maioria dos celulares tem. Ele é um pouco mais esticado. Se ele for maximizar pra tela inteira, eu vou perder um pouquinho da parte superior e da parte inferior. Então, eu posso trocar escala. E aqui eu escolho qual que eu quero, ó. Tá? Eu vou pegar o original. Ou o celular... Original? Vai, Cristo. Isso. E dá ok. Pronto. Tá? Aí eu clico nesse Vzinho aqui. Eu tinha um Vzinho aqui que eu cliquei já. Clico duas vezes e aqui tá ele, ó. Olha só. Tá aqui. Tudo bonitinho esperando pra funcionar. Agora vamos então no menu do jogo. Vamos no menu do jogo. Agora sim. Vocês vão ver com essa tela aqui mais. Depois vai ser um caos pra eu editar isso. Eu vou ficar trocando uma tela pra outra. Eu vou fazer uma confusão do caramba. Vamos em single player. Vamos aqui procurar... Cadê? Carros. Vamos procurar um Porsche aqui. Pra ficar pelo menos igual, né? Porsche. Porsche 911. 2 GT3R. Esse aqui tá ótimo. Confirmar. Estamos com o Porsche. Vamos pra Zolder na Bélgica? Ou não? Vamos pra Barcelona. Barcelona. Acho que eu não joguei aqui em Barcelona. Tudo bonitinho. Cara, a corrida... Esquece a corrida, tá? A corrida vai ser um caos. Me desculpa. E eu acho que é isso. A intenção agora... Eu vou ficar só nesse aqui que eu acho que já tá gravando bonitinho. A intenção agora é gravar, é ver como que funciona a tela do celular. Eu vou até parar de gravar aqui. Deixa eu fazer um negócio. Vamos ver se eu tenho algum aplicativo que grava a tela do celular. Vocês estão vendo todos os meus aplicativos que eu uso aqui, né? Não tem problema. Não tem nada de mais. Eu lembro que eu tinha um... Esqueci o nome do aplicativo, cara. A Mobzen. É isso aqui, ó. Vai, Cristo. Isso. Agora eu vim pra cá. Ele vai tá aqui. Deixa eu ver em configurações. Isso aqui não tem nada a ver com... Com o... Com o jogo, tá? Eu só quero tentar colocar isso aqui na tela como uma janelinha à parte depois. Configurações. Resolução. Full HD. Qualidade. FPS. 60 FPS. Tá ótimo. Tá? Tá? Só vem, ó. Só vem. Som desativado. Beleza. Vou clicar aqui e gravar. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Então vamos pra pista. Minhas louvidas. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Eu prendi isso aqui com um negocinho de celular. Não é o ideal. Eu passei uma fita velcro aqui. Se vocês sabem, eu sou o louco da fita velcro. E eu tenho uma vantagem que talvez vocês não tenham. Aqui, nesse volante, eu consigo carregar o volante diretamente. Porque tem uma entradinha USB aqui embaixo. Eu peguei um cabozinho aqui. Você tá vendo aqui que é um cabo da GoPro. Eu passo ele aqui. Prendo com uma fita velcro ali embaixo também. E o volante tá carregando o celular enquanto eu jogo. 31% mais carregando. O que me garante poder usar. Eu acho que ele passa 1A de potência aí pra gravar. Pra recarregamento. O suficiente pra manter o celular carregando enquanto eu estiver jogando. Beleza? Mas vamos pro que interessa. O carregamento do aceto córtex da competição é realmente bastante rápido, né? A vantagem disso aqui com relação a isso aqui é bem óbvia. Primeiro, olha só. Olha isso aqui e olha ali como tem semelhanças. Dá pra copiar do jeito que tá ali aqui. Dá pra fazer igualzinho. O cara fez um pouquinho diferente aqui, mas o princípio é o mesmo. A gente tem o contra-giros, tem a marcha bem centralizada. Tem a gasolina, tem o lap time, como tem o lap time aqui. Tá mais óbvio. Tem a posição. Não sei onde tem a posição ali. Enfim. Mas tá bem parecido, bem semelhante. Dá pra ver as semelhanças. Esse aqui é o negócio mais legal. Mas ele é analógico, né? Então assim, ele vai ter só o contra-giro, o indicador da hora de trocar a marcha. E o indicador da marcha atual. Ele é legal pra carros que usariam contra-giros desse jeito aqui. Usar... Nossa, agora que a outra GoPro desligou. Usar isso aqui, um contra-giro analógico num carro como o GT3, fica até meio esquisito, né? Não faz muito sentido. Então isso aqui é mais legal nesse sentido, porque ele é mais adaptável. Tá? O que eu posso falar de resto? Ele é mais legal, porque eu posso colocar ele num celular aqui, eu posso colocar ele num suporte aqui, eu posso tentar colocar ele ali em cima. Se você procurar pela internet, vai ter vários jeitos de... de você usar o seu celular como um dash... um dash meter aqui pro seu carro. Eu gosto dele do volante, porque fica na altura do meu olho, sem eu precisar desviar muito pra enxergar as informações que eu quero. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver essa belezinha funcionando. Ó, eu tenho 62 litros de combustível. Primeira marcha, segunda marcha. Olha ali em cima e olha aqui, acho que dá pra ver um nos dois. Tá bem sincronizado, tá? E tudo pela internet, tá? Você tem que... Você tem que... Deixar... Uh, peraí... Sempre esse volante aparecendo, não sei porquê. Hidden, isso. Save. Get. Drive. Voltando aqui. Você é um som. Opa. Aí, agora sim, vambora. Ó. Tá tudo bonitinho, tá vendo? Que legal, cara? Dá pra ver tudo lindamente. Parece que ele tá totalmente integrado ao... Ao volante. Ó. A hora de trocar de marcha, tudo certinho. Dá pra ver o combustível indo embora assim que a gente começa a acelerar de vez. Por que que acontece? Às vezes a gente configura o... O campo de visão do nosso carro. E ele tampa muito o painel central, impedindo que a gente veja as margens serem trocadas. Isso acontece muito, por exemplo, com o Ford Spec Racer no iRace, com o Formula 1 no F1 2019, com vários carros do Assetto Corsa, enfim. Você quer o seu volante muito próximo do painel pra simular como é o campo de visão real. E isso acaba impedindo porque a nossa visão aqui é 2D, né? A visão do jogo. Por mais que o jogo simule gráficos 3Ds, é uma tela 2D. A gente não tem a mesma profundidade que a gente tem na vida real. A não ser que você use um Oculus Rift. Então, isso ajuda bastante a gente porque, porra, é uma informação fundamental, né? Principalmente contra giros. Saber a hora de trocar de marcha é fundamental. Eu tinha abandonado o... O Sim... O Sim... Dash... Nossa, nem lembro do aplicativo. Mas eu tinha abandonado ele... Porque eu tava com um roteador aqui... E isso é importante pra vocês, se vocês tiverem um problema parecido. Que fazia com que o aplicativo perdesse a conexão ou começasse a ficar muito defasado porque ele não conseguia obter os dados de maneira acelerada. Oh, tá uma beleza aqui, hein? Que nem era necessário pra poder... Clear on the right. Nossa, tá falando uma tragédia. Pra poder passar as informações corretamente. Eu quero que a... Que na hora que eu colocar o 3, a terceira marcha ali, apareça o número 3, ó. 4. Tentem ver como que tá bastante sincronizado um com o outro. Ó, quase instantâneo. Tem um delayzinho aqui, mas isso é mais que normal. Isso é muito normal. Não tem o que fazer. Eu tenho a possibilidade de conectar no Wi-Fi 5G, tá? Então, se você tiver essa possibilidade no seu roteador, é interessante. Eu não tinha esse roteador com 5G aqui. A NET trocou pra mim. Então, talvez faça... Vale a pena pra você ver quanto que fica pra fazer essa troca também, tá? E desde que eu... Que eu fiz essa troca do roteador e testei o SIM Dashboard aqui, ficou tudo perfeito, cara. Ele funciona horas e horas a fio. Eu já fiz uma gravação de 2 horas com o F1 2019. Ele funcionando perfeitamente. Eu tenho outros que devem funcionar tão bem quanto como o SIM Dashboard. Só que eu acho o layout desse aqui muito mais interessante. Ele tem várias opções. Eu posso passar, colocar várias páginas aqui e ir passando à medida que eu vou requerendo outros tipos de informações. Então, cara, é bem legal. Bem legal mesmo. Ele é mais bonitinho. Tem uma resolução muito boa. Meu celular é bom. Então, assim, tem isso também porque ele é um pouco mais... Nossa, que loucura ali. Ele é um pouco mais pesado que o normal. Tá? Tenha em mente que talvez... Cara, o que que tá desligando até agora? Vocês ouviram? Enfim. A camerazinha aqui da minha testa... Ai, nossa, velho. Como eu dei essa partezinha aqui. Isso aqui é novo, essa chiquinha. Aqui não tinha antigamente. Há uns 10 anos atrás. Fizeram pra quebrar um pouco a velocidade, pros carros poderem entrar colado nessa curva aqui e ter o mínimo de ultrapassagem na pista espanhola. Fórmula 1 é bizarra. Pistas boas como aquela da Turquia somem do calendário depois de 5 anos. Essa porcaria aqui de Barcelona fica eternamente. Coloca a Jerez de la Frontera, pelo menos, cara. Que é uma pista muito mais legal. Enfim, eu vou depois ir testando usar, fazer um uso um pouco mais avançado do aplicativo pra tentar colocar informações de volta, informações dos concorrentes. ver o que cada simulador permite ou não. Porque também tem isso, tá? Não é só a limitação do aplicativo. Tem que ver o que cada simulador permite que essas informações sejam passadas a aplicativos de terceiros. Eu sei, por exemplo, que o iRacing tem várias limitações quanto a isso pra não dar vantagens desleais, digamos assim, a pessoas que tem isso aqui e pessoas que não tem nenhum tipo de apetrecho extra. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena ir testando pra ver quais são os limites, o que dá pra ser feito nesse nesse tipo de aplicativo. Outra coisa interessante é que, se eu não me engano, dá pra ligar até cinco cinco celulares ao mesmo tempo no mesmo jogo, no mesmo servidor no mesmo programa do computador e você vai ter cinco telas mas toda vez eu pensei em ela aqui você vai ter cinco telas diferentes passando informações diferentes você pode transformar o seu painel aqui num cockpit do ônibus espacial da NASA com tanta informação que você vai ter à disposição fica aí a seu critério fica à sua disposição eu tô usando um celular Android né o Galaxy S9 não sei se tem pra iOS tá não uso o iOS desde o iPhone 3GS muitos e muitos anos atrás então não sou letrado no que a Apple disponibiliza de qualquer forma o que eu tô pensando em fazer é comprar um tablet bem baratinho o mais baratinho que eu achar e que rode esse aplicativo aqui e deixar ele instalado fixa, de maneira fixa de maneira permanente aqui no meu cockpit não estuda se fazer aí vamos ver eu gosto de acrescentar coisinhas no meu cockpit gosto de acrescentar coisas que deem imersão que ajudem a eu ter mais informações nas corridas de novo é o meu mote que eu sempre falo isso não vai te deixar mais rápido tá o que te deixa mais rápido é ser bom e treinar principalmente treinar eu não sou bom e quase nunca treino por isso que eu ando lá atrás isso tudo que a gente coloca aqui é pra ajudar na imersão é pra tornar o simulador mais divertido que no fim das contas é o que todo mundo busca se eu fosse um super piloto se eu fosse um Eric Goldberg se eu fosse um um parra eu ia me divertir muito andando lá atrás sentando a bota e ganhando campeonatos não sou, cara eu acho que eu sou como quase todo mundo que vê meus vídeos que erra 200 vezes na mesma volta mas isso não impede a gente de se divertir não tem obrigação nenhuma de ser bom no meu mote é o que eu sempre falo então assim vale a pena, cara porque você já vai usar tem um tempo de volta se você fizer mais rápido vai ficar coloridinho cada layout ali que você escolher vai ter uma peculiaridade que vale a pena ser testada e vale a pena porque eu acho que tá 20 reais o aplicativo não é grátis provavelmente por ser Android você encontra grátis por aí mas enfim eu não sou a favor desse tipo de coisa mas fica a seu critério também celular Android eu acho que no Brasil principalmente 99% das pessoas tem então o investimento necessário pra ter isso aqui o problema é que não fica sem sem receber mensagem dos amiguinhos ela vai aparecendo ali porque é um celular dá pra escolher a opção de não receber ligação enquanto estiver usando o aplicativo tem um íconezinho que você clica lá isso é interessante também o que eu faço quando eu vou correr e não quero receber ligação é colocar no modo avião e depois ligar o Wi-Fi isso ajuda bastante então como eu dizia o investimento é super baixo tá vai precisar de um celular que você já tem de um aplicativo que você precisa comprar e de algumas fitas velcros aqui pra poder prender da melhor maneira possível e cara adianta ajuda pra caramba são informações que precisa ter nesse caso desse carro aqui dessa posição que eu tô sentado nem acho que é a posição mais ideal eu conseguiria ter acesso principalmente ao conta giros ali mas pra eu ver por exemplo minha gasolina eu teria que dar uma agora o que eu tava fazendo certo o cara mas oh meu Deus do céu agora é que eu tava certo mas se eu quisesse ver informações de gasolina por exemplo eu teria que me me levantar um pouquinho pra dar uma olhada ó 49 49 aqui já tá né já tá no meu campo de visão é só abaixar um pouquinho o olho e já olho eu já consegui enxergar acho que é a última volta é isso aí tá no acho que tá noventa noventa e dois por cento a dificuldade aqui tá bem tranquila eu não tô nem prestando atenção na corrida só pra gente ir testando e eu conseguir mostrar pra vocês que sim que funciona o sim dashboard aqui vou deixar o link pra vocês baixarem ele da play store de novo ah de novo não mas é importante falar eu não ganho nada com isso tá isso aqui não é uma promoção não é nada eu comprei o meu há muito tempo atrás já fiz um vídeo sobre isso anteriormente não tem não vou ganhar nada se vocês comprarem deixarem de comprar se vocês piratearem eu tô só divulgando um aplicativo que eu acho legal da mesma forma como eu sempre faço quando eu compro alguma coisa porque aí no fim das contas o legal da comunidade é isso né trocar informações pra gente poder brincar de maneira mais divertida pra gente poder se divertir aqui da melhor maneira possível e ainda mais um negócio desse que é baratinho que o investimento é bem mais em conta do que costuma ser as coisas relacionadas a simuladores de corrida então acho realmente cara olha eu assim das poucas coisas que eu conseguiria recomendar pra todo mundo é isso aqui vale a pena ter cara se você não vai usar é 20 reais ali cara 20 reais geralmente não faz muita falta né não sei gastou a situação mas 20 reais não vai ser tão complicado assim tem mais uma volta será é isso aí senhores espero que tenham gostado desse vídeo tá comentem aí se vocês pretendem usar esse aplicativo se vocês já usam se vocês usam outros vamos vamos criar uma rede aí de usuários de aplicativos de de conta giros tá é no mais espero que tenham gostado é um videozinho simples pouco editado pouco preparado mas eu queria compartilhar com vocês esse esse aplicativo aqui porque eu acho que realmente vale a pena pra todo mundo pra quem tá começando pra quem já é experiente ele é um dos poucos casos que o investimento é baixo e a utilidade é muito alta beleza falou pessoal tchau tchau e aí e aí